Ele é bom demais! Aleluia, Santos! Aqui tá sem o tema geral, mas acredito que pela experiência que nós temos desfrutado, os irmãos lembram, né? Vamos falar juntos o tema? Nossa atitude para com as verdades! Vamos novamente? Nossa atitude para com as verdades! Nós chegamos à última mensagem desse volume do Alimento Diário, que tá aqui, a gente podia também desfrutá-la todos juntos? As verdades na forma da letra, novamente! As verdades na forma da letra, também para nós permanecermos nessa mesma esfera de desfrute. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 3, versículo 6. Se podemos ler e orar em pequenos grupos, de 2 em 2, 3 em 3, ganhamos mais vida! Amém! Vamos ler todos juntos primeiramente, né? Amém! O qual? Amém! Se habilitou? Temos mistos uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica! Aleluia! Vamos desfrutar em oração, pequenos grupos! Amém! Amém! Aleluia! Aleluia! Senhor Jesus! Amém! Glória a Deus, né? O Senhor nos deu a palavra, né? E essa palavra, pela sua soberania, ela está disponível para nós hoje em forma de letra, né? Mas ela não é recebida em nós como letra. Acabamos de desfrutar, né? A letra, ela mata. Quando a gente se achega a palavra para ter apenas conhecimento, o resultado é muito terrível, né? Mas a partir do momento que a gente usa o nosso Espírito, ligado ao Espírito de Deus, nós tocamos na vida do Senhor, né? E essa vida é tão maravilhosa que ela preenche todo o nosso ser. E isso é muito rico e muito prático, né? Graças a Deus, porque nós temos tocado na palavra como vida, né? E essa questão de tocar a palavra é algo muito vivo e real para nós. Se nós a vemos como alimento, se nós nos achegamos a ela para comer, nós estamos diante de uma mesa, né? Que nem foi compartilhada nos hinos. Nós não podemos ficar descrevendo a situação daquela mesa, né? Puxa, olha só, que pratos bonitos, que bela composição dos alimentos, né? Tem vitamina A, vitamina B, tudo que eu preciso está aqui. E sentar e ficar quieto com a boca fechada, né? Se o alimento está posto na nossa mesa, é para nós desfrutarmos. A gente não pode se alimentar só de migalhas. Graças ao Senhor, nós temos a palavra e a temos em abundância. Então, quando nós chegamos à mesa, essa mesa é uma mesa rica, né? Começa pelo desfrutar do nome do Senhor, né? Nós vimos lá em Romanos 10, 13, né? Que o Senhor, Ele é rico com todos aqueles que o invocam. Então, quando nós invocamos o Senhor com o nosso coração absoluto para Ele, nós experimentamos uma riqueza inestimável, né? E isso é muito bom. E como temos desfrutado da questão da nossa atitude, um bom termômetro para saber como está a nossa situação, se nós temos tido uma atitude positiva perante a palavra, perante tudo que nós temos recebido, é se nós temos um apreço pela palavra. Então, se a nossa atitude é de se afastar da palavra, não está sendo uma atitude adequada. Então, assim como nós temos a nossa fome natural, né? Nós precisamos comer, no mínimo, três vezes por dia, e o recomendado é seis vezes ou mais, né? A gente também pode ter e deve ter essa experiência espiritual, né? É interessante também, porque no nosso dia, a gente separa aquelas refeições que são mais consistentes, né? Aqui no nosso país, o almoço, geralmente, é a refeição mais forte, né? E eu tenho desfrutado, durante o dia, tentar voltar a palavra mais de uma vez. A palavra, ela é muito rica, né? E quando a gente consegue, logo pela manhã, desfrutar um versículo, aquele versículo, geralmente, nos sustenta o dia inteiro, né? Mas se a gente consegue se achegar mais vezes à palavra, nós somos mais ganhos, nós nos alimentamos mais. Então, às vezes, a gente levanta ali no café da manhã, e aí come uma coisa leve, uma fruta, a gente pode pegar um salmo, a gente pode pegar um cântico, desfrutar aquilo ali, passar do dia, se a gente tiver tempo, né? E se a gente tiver isso no coração, o Senhor nos dá esse tempo, nós podemos pegar uma porção do Velho Testamento, às vezes, uma porção mais forte, né? Que demanda mais tempo na palavra, e a gente não pode passar só uma vez e tocar na vida. Às vezes, a gente precisa ler mais vezes durante aquela leitura para ter o entendimento no Espírito, né? Então, isso é algo muito rico, né? Se nós conseguirmos desfrutar mais de uma vez, quem sabe chegando até as sete vezes por dia, como estará o nosso Espírito, né? Será um Espírito forte, né? Certa vez, foi compartilhado sobre a questão do nosso Espírito, né? O tamanho do nosso Espírito. Se o nosso Espírito, ele for um copinho de café, o Senhor, ele vai encher esse copinho de café. Mas já se o nosso Espírito for do tamanho de um copo, um copo como esse, o Senhor, ele vai encher esse copo até transbordar. Puxa, mas se ele for do tamanho de um balde, seria algo bom, né? Olha, mas será que o Senhor enche um balde? Amém? O Senhor enche um balde. E se o nosso Espírito for do tamanho dos oceanos? Todos os oceanos da Terra. O Senhor enche até transbordar. Então, a questão está com relação à nossa busca, o nosso Espírito. Quanto mais nós comemos da palavra, mais o nosso Espírito, ele cresce. Mais esse recipiente, esse vaso, está aberto para o Senhor fluir. E quando ele flui, ele nos enche até transbordar, né? Aleluia que o Espírito, como vida, ele não fica contido, né? Apenas conosco, né? O mar morto, ele é morto porque ele só recebe águas. Ele não flui as águas. Então, o Senhor tem nos dado a vida, né? Na forma do Espírito, para nos encher até transbordar. E isso é algo natural, né? Às vezes a gente se cobra muito de Puxa, Senhor, eu preciso falar mais do Senhor. Eu preciso falar para que eles estão à minha volta, no meu trabalho. Ter esse sentimento é algo positivo. Desde que não vire um fardo para nós. Quando nós tivermos essa cobrança, né? Na nossa alma, a gente precisa levar isso para o Espírito. Falar, puxa, Senhor, então transforma isso em realidade. E o Senhor vai falar para nós, então você precisa comer. Você precisa desfrutar. Se a gente para só na questão daquele encargo que se torna um fardo pesado para nós, nós acabamos sucubindo, né? O Senhor fala, ó, meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, se você tocar e desfrutar, você vai ver que deixa que eu faço por ti. Eu vou providenciar a circunstância, eu vou propiciar o momento e eu vou te dar a palavra para falar, né? E a palavra que não volta vazia. Essa é a palavra do Senhor, né? Aleluia. Gostaria de convidar os santos para nós desfrutarmos de Mateus 8, 16. Temos a força e a capacidade dessa palavra. Mateus 8, versículo 16. Podemos, santos? Amém. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Vamos novamente desfrutar esse versículo, santos? Amém. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Aleluia. Nada é impedimento para a palavra do Senhor. Pode ser endemoniado, pode ser uma situação de doença pela palavra. Essa palavra nos cura e essa palavra nos salva. Amém. Aleluia. Por isso que nós temos que receber essa palavra todos os dias. Amém. Oh, Senhor Jesus. Vamos lá para Efésios 5, 18 e 19. Vamos ver uma maneira prática de sermos enchidos pelo Espírito. 18 e 19. Efésios 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Nós podemos falar entre nós com salmos, lutar e louvar o Senhor de coração. Nós tivemos essa oportunidade. Os hinos foram muito desfrutáveis. E é tão bom quando a gente sente que a gente está no Espírito. O Espírito nos dá vida e paz. Agora a gente precisa estar vigilante, porque a nossa alma é terrível. Ela quer sempre assumir o posto. Depois que houve a queda do homem, o homem se afastou do Senhor e se tornou independente da vida de Deus, a tendência natural nossa é querer viver por nós mesmos. Pelo que a gente acha, pelo que a gente consegue. E até com relação às coisas do Senhor, a palavra, estar com os santos. Se a gente não busca estar no Espírito, a nossa alma toma a frente. E a gente começa a fazer pela empolgação da alma. Então não adianta nada. A gente está louvando o Senhor, mas o nosso coração está longe. O Senhor deixa isso muito claro lá em Marcos 7. Marcos 7, versículo 6. Amém. Respondeu-lhes. Bem profetizou Isaí. Ó Senhor Jesus. Você vê que os olhos do Senhor são sempre postos no nosso coração. Então não adianta a gente ostentar uma aparência de que a gente está buscando, que está desfrutando. Às vezes a gente chega a se empolgar, mas o Senhor está olhando para o nosso coração. Então a importância de nós termos discernimento é algo primordial na nossa vida cristã. E a gente só tem discernimento quando a gente tem a luz do Senhor. Então para a gente ter o discernimento, a gente precisa chegar à presença do Senhor. E Ele vai nos mostrar aquilo que agrada o coração dEle e aquilo que não agrada. A gente podia abrir em Salmo 19, versículos 12 e o 14. Salmos 19, versículo 12 e depois o 14. 14. As palavras dos meus lábios e o meditado meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor me chaminha e Redentor meu. Aleluia. Olhando aqui o versículo 12, né? Puxa vida. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Somos nós, né? Nós não temos essa capacidade. Inclusive em Provérbios fala que aos seus próprios olhos todos os caminhos são certos, né? Aos olhos, nossos olhos carnais, caídos. O nosso próprio entendimento. Então a gente acha que está tudo bem, que não tem problema nenhum. A gente não consegue discernir nenhuma falta, né? Mas a gente precisa ter sempre esse desejo, né? De estar na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor o Senhor vai tratar até as nossas faltas ocultas. Aquilo que a gente pensa que está bem, mas precisa da luz do Senhor. O tratamento do Senhor, né? Nós vimos na semana passada, né? A ação da palavra, né? Que está lá em Hebreus 4.12. Que ela é viva e eficaz, não é isso? Oh, Senhor Jesus. Ela é apta para discernir, né? Os pensamentos e os propósitos do coração. Então, isso é muito rico, né? A palavra, ela opera em nós. Ela faz essa separação. Então, quando nós tocamos, né? Ele, como um médico, um médico mais preciso, mais apurado, ele vai tratar exatamente ali onde está o problema. Se a gente precisa fazer uma cirurgia, né? A gente não sai procurando qualquer médico, em qualquer esquina. Mas a gente procura aquele mais apto, né? Mais especializado. E ele não vai fazer essa cirurgia ali na esquina também, né? Então, a gente se preocupa com o ambiente e a gente se preocupa com a qualificação daquele que vai exercer aquele procedimento, né? Mas aqui a gente vê que a palavra, ela é apta, né? Então, a gente pode depositar toda a nossa confiança no Senhor, né? Que ele é o mais apto para tratar o nosso coração, tratar o nosso interior, né? Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Nós desfrutamos muito também essa semana, né? A experiência dos santos ali, logo no começo do viver da igreja, né? A igreja primitiva. E eles não tinham uma formação humana que fosse digna de, né? Falar crédito por aqueles que eram de Jerusalém, né? Jerusalém reunia o povo culto, né? Que tinha estudo, que tinha uma condição social também diferenciada, né? E eles se orgulhavam disso, né? Mas quem estava ali no começo eram galileus, né? Galileus que foram ganhos pela palavra do Senhor. E o Senhor preparou tudo para eles, né? Inclusive, depois que o Senhor soprou o Espírito, né? Sobre eles, Ele falou que eles permanecessem juntos, né? Que o Espírito exteriormente seria dado a eles. E eles tiveram que permanecer juntos, né? E permanecer em oração. Oh, Senhor Jesus! 120 pessoas, né? Tipo, ver esse grupo é mais ou menos a quantidade que a gente tem aqui, né? E eles há pouco tempo antes estavam brigando para saber quem ia ser o maior no reino, né? Então eles tinham... As questões naturais deles. Mas o que fez eles permanecerem juntos? É estar orando, né? Está em oração. Então, a nossa alma, ela quer se manifestar de todo jeito, né? Que a gente acabou de falar. Mas se a gente permanece com os santos, em oração, a nossa alma, ela é negada. E o Senhor, Ele acha caminho em nós, né? Eles já tinham recebido o Espírito interiormente, né? Mas havia a necessidade de Ele ser manifesto exteriormente. Principalmente por causa dessa situação ali, né? De Jerusalém. Então eles precisavam ser revestidos de poder, né? Para poder falar àquele povo que estava ali. A gente podia abrir em Atos 2? Senhor Jesus, de 1 a 4. Amém. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos do Espírito Santo. Amém. Ficaram cheios do Espírito Santo, né? Amém. Você vê que quem passou a falar agora era o Espírito, né? Mas o Espírito só pôde se manifestar dessa maneira, tão incrível aqui, porque eles estavam vazios, né? Quando a gente ora, a gente que toca, né? No coração de Deus, a gente se esvazia, né? A gente vê, a gente reconhece a nossa necessidade, a gente vê que nós não somos nada, né? Essa semana eu tive essa experiência de estar invocando o Senhor, mas não somente isso, né? De declarar mesmo para o Senhor, né? Falar, poxa, Senhor, não sou nada. Senhor, quem sou eu? Senhor, eu me esvazio na Tua presença. Tudo que está acontecendo à minha volta, às vezes alguma situação ali que a gente fica nervoso, né? Alguma injustiça, alguém que fala de um jeito diferente com você, poxa, eu me esvazio disso. Senhor Jesus, eu me esvazio de tudo que está acontecendo comigo. Eu me esvazio de quem eu sou. Senhor Jesus, Tu pode todas as coisas. Tu pode tomar o meu Espírito para Ti. Pode ser um comigo. Oh, Senhor Jesus! Dessa maneira, o Senhor começa a encher o nosso Espírito, né? E é uma experiência tão doce, né? Que aí a gente vê o Senhor agindo. A gente vê que a gente não é capaz. Pelo contrário, né? Então, olha assim, o nosso velho modo de ser, nosso antigo eu, já teria se manifestado há muito tempo, né? Mas o Senhor começa a se revelar, né? E isso é algo para a gente dar glória ao Senhor, né? Porque o mérito é todo dele, né? Oh, Senhor Jesus! E a situação que eles estavam imersos ali, aquele povo, era o mesmo que há 40 dias antes estava gritando para crucificar o Senhor, né? Então, humanamente falando, para você se portar perante esse povo, era algo para eles ficarem temerosos, né? Mas não foram eles que falaram, né? O Senhor que falou, né? E o Espírito, quando fala, ele ganha as pessoas, né? E vinha pessoas de vários povos, de várias nações, e todos ouviram ao seu próprio idioma, né? E isso causou grande admiração por todos aqueles que estavam ali escutando eles, né? Mas é interessante também que apareceu aqueles que falaram assim, ah, esses aí estão bêbados, né? Começaram a zombar, né? Do falar do Espírito. Então, disso a gente também pode tirar um princípio, né? Por mais cheio que a gente esteja do Espírito, o inimigo vai querer se levantar contra. Então, a gente não precisa se admirar se surgir uma situação de zombaria, de alguém falar algo que vá nos afrontar. Não está nos afrontando, está afrontando o Senhor, né? E o Senhor é aquele que lida com toda circunstância. Então, a gente pode ficar sossegado. Quando a gente está tocando no Espírito, Ele vai tomar conta da situação, né? E Ele se levanta, né? Interessante que Pedro levantou ali, e ele deu um testemunho muito rico, né? Ele citou a profecia, né? Do profeta Joel, e falou, né? Que o Espírito seria derramado, e que os vossos velhos, os vossos jovens profetizariam, né? E coisas incríveis acontecendo. Mas somente a salvação vem quando invoca o nome do Senhor. Então, o mais rico é a gente tocar naquilo que vai nos trazer a verdadeira salvação, né? Que é o nome do Senhor. Então, a gente pode se firmar nesse nome, né? Esse nome é o que verdadeiramente nos salva, né? Todos os dias. Oh, Senhor Jesus! E a manifestação natural do Espírito é trazer vida a todos, né? Então, naquele dia, haviam ali os 120. O número cresceu pra 3 mil, né? Se for ver. Senhor Jesus, né? Que multiplicação, né? E passaram a conviver junto ali com eles, e não era um viver esporádico. A gente vai ver mais detalhadamente, o irmão César, que era um viver ali constante, todos os dias. Dia a dia eles estavam juntos, né? E isso manifestou uma necessidade, né? Antes os apóstolos, somente os 12 apóstolos, eles tinham a função de levar a palavra, mas também eles tinham a função de alimentar aquele povo. Eles levavam o alimento físico mesmo. E como o número estava muito grande, precisou fazer uma separação ali, né? Então, eles ficaram com o encargo do presbitério, né? Que é a questão da palavra, da oração, da liderança. E houve também os diáconos, que foram irmãos eleitos para ajudar nesse serviço de levar os alimentos, né? A gente podia ver ali em Atos 6, de 2 a 7. É um trecho maior. As irmãs podiam começar, os irmãos em seguida, né? De 2 até o 7. Nicolau, prosélito de Antioquia. Sim, a fé. Aleluia. É que a ação do Espírito promove, né? A multiplicação, né? E o crescimento da fé, né? É muito rico ver que o Senhor, ele separou ali aqueles sete, né? E deu um destaque aqui para o testemunho de Estevão, né? Estevão, ele era cheio de fé. E cheio do Espírito Santo, né? Oh, Senhor Jesus. E era esse que servia os irmãos ali, né? Essa questão de levar alimento é algo muito prático, né? A gente consegue extrair vários princípios muito ricos para a nossa vida espiritual, né? Eu estou com a minha filhinha de dois anos e nove meses. E, né, se for ver ao longo da vida de uma pessoa, as minhas preocupações ainda são muito pequenas, né? Visto da minha mãe que criou três, né? Com um já sofro tanto e, oh, Senhor Jesus. Te vê que não é nada, né? E sempre falam assim, né? Oh, essa preocupação agora não é nada. Você vai vir daqui a alguns anos. Eu, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas quando o filho é pequeno, assim, desde quando nasce, a preocupação com alimento é algo muito forte, né? Para os pais. Começa que, de três em três horas, né? Tem que dar uma mamãe, uma madrugada dentro e esse menino não mama, ele causa. E assim vai, né? Até a idade da minha filha mesmo, ela já se comunica e brinca e tudo. O dia pode estar uma maravilha. Ah, super obediente, aquela delícia, né? Brinca, cheia de vida, mas resolve não comer. Acabou o dia para a gente, né? Eu e minha esposa, a Ana, se ela não come, é um negar terrível, né? Que a gente sabe a importância do alimento, né? O alimento, ele não só dá a vida, mas ele dá as defesas também para a criança, né? E eu fico vendo, né? Poxa, espiritualmente, quantas pessoas que a gente tem contatado e será que a gente tem tido esse cuidado, né? De pai, de saber se está comendo, se está alimentando, né? Às vezes é uma... Com nós mesmos a gente é relapso, né? A gente não toma isso com diligência. Quem dirá aqueles, né? Que nós temos falado a palavra do Senhor, né? Então, isso veio, assim, gerar um sentimento de arrependimento muito grande no meu coração, né? Que, puxa vida, se a gente olhar, realmente tem pessoas à nossa volta, né? Aqueles, assim, com abertura para o Senhor, para a palavra, mas... Será que eu mandei um versículo, liguei para, né? Encorajar os santos, né? Falar uma palavra de vida, de espírito? Isso é algo que precisa mexer conosco, né? Está morrendo. Não está comendo, está morrendo. Está entrando na missão e... As consequências são terríveis, né? Então, realmente, é algo que precisa, né? Tocar o nosso coração, né? E quando a gente toca na vida, a gente se alimenta, a gente se sente encorajado a alimentar outros, né? É aquele princípio do avião, né? Não adianta nada. Você querer pôr a máscara na criança, para quem está do seu lado, que precisa de ajuda, se você não colocar em você, né? Então, a gente precisa estar se alimentando para conseguir alimentar os outros, né? Oh, Senhor Jesus! A gente possa ter isso ardendo no nosso coração, né? Mas quando a gente toca na palavra, e essa palavra é imperante, como na vida de Estevão, é algo que também incomoda, né? Ali no Sinédrio, tinham aqueles judeus que se incomodavam porque ele falava a palavra ousadamente e ninguém lhe resistia à sabedoria que ele falava. Então, ele levava o alimento, mas ele também levava o espírito às pessoas. E aqueles que estavam ali, né? Na condição de julgar, eles se incomodaram tanto que montaram uma grande cilada para ele, né? Subornaram alguns para falar que ele estava falando blasfêmias, incitaram o povo com aquilo ali contra o Estevão e teve até falsas testemunhas que se levantaram para poder condená-lo, né? Puxa, que terrível, né? Às vezes alguém pisa no nosso pé, né? A gente sobe aquele ódio, aquele sentimento tão forte, né? E, puxa, como que estava ali, né? Ouvindo tantas mentiras, né? Falso testemunho. São situações muito graves, né? Mas, ao olhar esse quadro aqui, né? Até o final de Atos 6, me deu um sentimento muito bom de ver a palavra cumprida. Porque, se a gente for lá em Mateus 5, se a gente pegar as duas últimas bem-aventuranças, a gente podia abrir rapidinho, Santos. Mateus 5, do 10 ao 12. A gente vai entender por que a palavra deixou tão clara a situação de Estevão para a gente. 5, 10, a 12. A 12. Isso. Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, desentindo, disserem todo o mal contra vós. E gozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas e eram antes de nós. Senhor Jesus. É tão bom ver, né? Que na era do Espírito teve alguém que foi assim, né? E se a gente pegar o último versículo de Atos 6, a gente estava desfrutando isso aqui muito. Diz assim, eu vou ler por causa da hora, Santos. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Oh, Senhor Jesus. Uma situação, né? Em que todos estão ali mentindo sobre você, falando injustiças contra você. Você permanecer com o rosto de anjo. Oh, Senhor. É estar no Espírito, né? É estar vivendo essas bem-aventuranças que nós acabamos de desfrutar, né? E por isso que ele foi, teve um testemunho tão prevalecente, né? A gente viu que ele conseguiu ali, mesmo sendo apedrejado, orar por aqueles que estavam apedrejando ele, né? Ele deu uma declaração única no Novo Testamento, né? Que ele viu o Filho de Deus à destra, né? Do trono, em pé, né? Ali, disponível, em prontidão, né? Pra ajudar, pra servir, pra se preocupar com ele, né? Então, ele pôde falar, né? Pro Senhor não imputar o pecado daqueles que estavam apedrejando, né? O mesmo sentimento que teve com o Senhor Jesus na cruz, né? Com aqueles que estavam crucificando. Então, aleluia, né? Que aqui a gente vê que essa realidade é possível na nossa vida. Amém! Se ela foi possível com Estevão, ela será possível também nas nossas vidas. Se nós tivermos o nosso coração cheio de fé, cheio do Espírito Santo, né? Aleluia, Santos! Mons César vai dar prosseguimento a palavra. Aleluia! Amém! Amém! Aleluia por termos um Espírito cheio de fé. Também graças ao Senhor, irmãos! Aquilo que o Tiago apresentou pra nós de maneira muito prática, nós precisamos perceber uma coisa nessa noite. Os diáconos, eles são importantíssimos na igreja. Ali no início da... em Atos, o início da vida da igreja em Atos dos Apóstolos, deixou muito claro pra nós a importância desses personagens, desses diáconos que deveriam apoiar ali os apóstolos. E hoje está acontecendo algo muito interessante entre nós aqui na igreja em Brasília. O Senhor está nos despertando para serví-lo de uma maneira adequada. Amém! Não que nós não estávamos servindo ele de uma maneira adequada, mas o Senhor está avançando. e visto isto, visto isto, o que está acontecendo nas segundas-feiras, as reuniões com... as reuniões de serviço, temos percebido uma participação maior dos irmãos, até mesmo nas reuniões, solicitando os hinos, provocando as reuniões. Então, aqui mostra para nós, irmãos, algo importantíssimo. o Senhor, Ele está precisando da nossa cooperação. O Senhor está contando com cada um de nós. E a maneira como nós devemos servir o Senhor, conforme foi apresentado, é procurarmos estar sempre com o nosso espírito liberado. É interessante o registro de ato dos apóstolos, o capítulo seis, ou melhor, o capítulo sete, e também o capítulo oito. O irmão estava compartilhando que, embora está falando de ato dos apóstolos, mas, Lucas usou esses dois capítulos para falar de dois diáconos. Que foi Estevão, né, homem cheio de espírito, cheio de fé, cheio de graça e cheio de poder. Dominava muito bem a palavra. E no capítulo oito também fala de Filipe. Outro diácono que foi também chamado de apóstolo. Alguém que também valorizou o período que ele esteve ali no início da vida da igreja. Eles foram preparados por meio de um diálogo irmãos que de um ponto de um princípio que nós hoje que servimos o Senhor precisamos também considerar que é a oração. Aqui em Atos ou melhor em João capítulo 20 ainda na preparação dessas pessoas que estavam cheias do Espírito que nós precisamos perceber irmãos por um lado o Senhor está falando para nós nos enchermos do Espírito por outro lado nós sabemos que nós estamos entulhados de tantas coisas tão cheios das nossas próprias coisas que às vezes nos impede de tocar nessa vida que está no Espírito então aqui em João capítulo 20 versículo 19 e o 20 e o 21 fala assim ao cair da tarde daquele dia o primeiro dia da semana trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus veio Jesus pôs-se ao meio e disse-lhes paz seja convosco e dizendo isso lhes mostrou as mãos e o lado alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor disse-lhes por Jesus outra vez paz seja convosco assim como o Pai me enviou eu também vos envio então aqui irmãos era um grupo de pessoas que estavam atemorizadas com muito medo estavam com as portas trancadas mas o Senhor aparece a eles e dá um comando assim como o Pai me enviou eu também vos envio olha o tipo de pessoa que o Senhor estava comissionando para fazer a sua obra um grupo de galileus simples pessoas medrosas como muitas vezes nós também somos mas graças a Deus pela ação do Espírito aqui foi soprado o Espírito sobre eles a vida entrou e agora essa vida precisava ser exercitada esse Espírito que entrou precisava ser exercitado e é por isso irmãos que Atos o capítulo 1 ele mostra ali que aquele grupo de 120 eles ficaram 10 dias orando se nós queremos servir o Senhor de uma maneira adequada nós temos que valorizar a oração quando nós oramos nós abrimos caminho para o Senhor avançar nessa terra nós nos unimos ao Senhor e é importante nós percebemos esse item no nosso serviço até mesmo porque é através dessa oração da igreja é que nós vamos conseguir lutar contra o inimigo do Senhor é por meio da oração da igreja que nós vamos tornar mais sensíveis a necessidade do Senhor é por meio da oração que nós vamos estar mais conectados com o Senhor a oração irmãos ela é tão importante que no livro de Atos por várias vezes aqui mostra a igreja reunindo orando teve um momento no capítulo 4 que a igreja ela orou tanto tocaram tanto no Senhor é como se eles tivessem tido um segundo Pentecoste porque ali fala que a terra tremeu ali Deus quis mostrar que ele estava ouvindo aquelas orações então a oração ela foi prevalecente até mesmo para libertar Pedro que estava numa prisão então o nosso serviço ele tem como base a oração e assim como os irmãos tem orado aqui aos domingos por determinados serviços até o serviço de apacentamento que está orando uma hora aos domingos isso é algo irmãos que vai estar já movendo o coração de Deus e uma outra coisa importante rapidamente falando dessa questão da oração também percebemos irmãos qual é o nível de intimidade que nós temos tido com o Senhor por meio da oração temos que gastar tempo com o Senhor orando a Ele por outro lado irmãos o Senhor também nós vimos essa semana Deus Ele quer fazer algo no nosso meio e Ele vem preparando isso há muito tempo passo a passo o Senhor tem mudado a nossa atitude Ele tem trabalhado em nós nós que éramos tão fechados estávamos contentes apenas com um pequeno grupo de pessoas que reuniam conosco nos preocupando apenas com qualidade mas nós temos percebido que ao longo dos anos o Senhor Ele tem alargado o nosso coração e está chegando o momento o Senhor até o que está acontecendo na igreja em Brasília que é algo muito positivo os diversos serviços que foram levantados serviço de recepção serviço de hospedagem serviço de apacentamento enfim diversos serviços isso tudo irmãos Ele tem um propósito o Senhor Ele está preparando o terreno para nós multiplicarmos para nós acolhermos pessoas novas no nosso meio quantos aqui querem participar disso digam amém irmãos o sentimento que o Senhor me deu o Senhor me proporcionou nessa semana falando dessas verdades na forma de letra um conteúdo precioso que o apóstolo Paulo deixou para nós quando nós lemos segundo Coríntios 3 6 falando que Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança a única coisa irmãos que o Senhor requer de nós como ministros da nova aliança é que nós vivamos no Espírito o nosso maior desafio hoje é sairmos de nós mesmo é nós não ficarmos de maneira passiva mais nas reuniões não deixarmos no nosso viver secular no nosso dia a dia ainda ainda tantas pessoas passarem próximas a nós contatamos tantas pessoas mas esquecemos que nós temos uma comissão que nós temos uma responsabilidade que o Senhor está contando com cada um de nós então é por isso que o que mais nós percebemos durante essa semana falando desses diáconos dos diversos serviços mostrando até mesmo a experiência do apóstolo Paulo que foi alguém tão grato ao Senhor ele reconheceu ele no seu diante da no seu zelo pelas coisas da lei ele estava servindo a Deus mas não de uma maneira adequada então ele percebeu no final da já da sua carreira ele percebeu a necessidade de agradecer a Deus de ter uma gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor revelou a ele mesmo ele não sendo um merecedor mesmo o Senhor não considerando as pessoas que estiveram antes dele mas o Senhor escolheu ele assim como tem escolhido a cada um de nós mesmo ainda na nossa condição irmãos às vezes com dificuldade de nós reagirmos eu sei que preciso viver no Espírito mas como que também nós temos dificuldade de liberar o nosso Espírito mas o Senhor ele conta com cada um de nós o Senhor está esperando irmãos uma reação nossa uma atitude adequada nossa e até usando o tema aqui visões que marcaram nossa história estamos encerrando esse volume mas quantas coisas o Senhor nos deu irmãos por exemplo invocar o nome do Senhor que preciosidade quanta ajuda nós temos recebido e também outras pessoas têm recebido essa ajuda eu visitei recentemente uma cidade no estado do Mato Grosso e me alegrei muito numa reunião onde os jovens as crianças os adultos os casais todos estavam ali mesmo num lugar distante uma cidade pequena mas eles tinham algo eles receberam uma revelação que foi invocar o nome do Senhor havia muito frescor muita alegria nos irmãos porque estavam invocando então nós precisamos valorizar todas as visões que o Senhor tem nos dado a visão do tabernáculo a visão de Apocalipse 12 a visão de Hebreus 2 tantas coisas irmãos eu sinto a necessidade de nós sermos até mesmo mais agradecidos por tantas coisas que o Senhor tem nos dado mas o que falta da nossa parte é uma reação o irmão no aperfeiçoamento que nós tivemos na chácara tem mostrado pra nós mostrou pra nós o melhor as ferramentas que ao longo dos anos tem sido dadas a nós desde 89 até antes iniciando com Jave com Expolivro com Ceap até mais recente agora em 2008 projeto Vida para Todos irmãos que que maravilha que preciosidade o Senhor começou a abrir os nossos olhos que nós precisamos nos preparar pra nós sermos essas pessoas que vão levar vida para as demais pessoas Bucafé 2009 agora mais recém 2013 começou ali no Pará a necessidade os irmãos começando uma experiência de abrir suas casas para acolher pessoas as verdades que nós recebemos nós precisamos ter essa experiência né os irmãos foram bem sucedidos nas suas experiências de abrir suas casas para acolher as pessoas e agora em abril de 2014 na Bolívia o Senhor mostrou a necessidade de não só nós sermos unânimes de termos boas reuniões mas nós também precisamos multiplicar daí veio o projeto 3515 que os irmãos vão compartilhar amanhã com muitos detalhes esse projeto irmãos ele tem uma única finalidade triplicar 3 triplicar outra palavra difícil triplicar número 5 com responsabilidade e 15 até 2015 algo que começou na Bolívia o Mondongue encorajando os irmãos ali depois os irmãos em Mossoró agora São Paulo várias regiões irmãos estão se preparando para entrar em campo o Senhor quer cumprir Gênesis capítulo 1 versículo 28 sede fecundos multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai-a então o calor dessa mensagem irmãos dessa última mensagem é essa preocupação o Senhor quer despertar todos nós e por um lado Paulo fala que o Senhor nos habilitou para sermos ministros mas por outro em 2 Coríntios capítulo 5 gostaria que os irmãos pegassem 2 Coríntios capítulo 5 18 diz assim ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus tudo provém de Deus uma coisa que é importante que agora nós temos não só apenas fomos habilitados para sermos ministros da nova aliança mas também o Senhor nos deu então esse ministério de reconciliar outras pessoas com Deus quantos aqui querem exercer esse ministério da reconciliação digam amém a hora é agora irmãos o Senhor está nos dando essa oportunidade de nós atrairmos outras pessoas jovens precisam atrair jovens mais jovens os casais precisam atrair para o Senhor mais casais o Senhor está convocando todos nós no livro de Filipenses irmãos capítulo 1 versículo 1 ele mostra três categorias de pessoas que existem hoje na igreja que são os santos os bispos ou presbíteros que é a mesma coisa e também os diáconos o que o Senhor quer fazer hoje é levar todos nós a avançarmos da condição de santo de virmos para a reunião apenas para ouvir mensagens sem uma participação mais ativa nela o Senhor está nos chamando primeiramente para nós sermos os diáconos os que servem os que apoiam na igreja é os que se levantam que ajudam os demais a exercitar no espírito e também não só ficar na condição de diáconos o Senhor também quer nos levar a condição de presbíteros de ter responsabilidades maiores na experiência de Estevão e Filipe nós vimos isso eles foram chamados para servir a mesa mas um foi morto martirizado e o outro ele não permaneceu em Jerusalém foi para outros cantos pregando a palavra então irmãos se nós hoje ainda que você se considere apenas um santo nós por meio do encher do espírito o Senhor pode mudar pode transformar a nossa história como transformou do apóstolo Paulo pode mudar a nossa vida pode trazer um frescor pode nos dar mais alegria se nós nos envolvermos mais se nós participarmos mais de todos os serviços e é interessante que embora eles estavam servindo na mesa hoje aqui conforme nós falamos tem muitos serviços como por exemplo o serviço de crianças os irmãos servindo no serviço de criança pode achar puxa estou aqui perdendo reunião não estou participando lá não estou conseguindo exercitar o meu espírito pelo contrário cuidando de criança às vezes mas mesmo no serviço de criança irmãos os irmãos que servem podem estar servindo cheios do espírito podem estar cheios da palavra podem ter estar intimidade um grau de intimidade muito grande com o senhor então resumindo tudo o senhor ele conta com todos nós quantos aqui digam amém para o senhor quantos aqui digam amém para o senhor dizem amém para o senhor é porque amanhã vai ter um alistamento uma convocação o senhor está preparando o terreno e nós vamos nos alegrar muito no senhor aleluia Jesus é o senhor irmão vamos fazer pequenos grupos que o senhor